É bebe, é depois do baile funk que a putaria começa Vão vonvoca suas amigas que hoje vai ter uma festa O nome dessa festa é a festa do pega-pega Novinha vem preparada, pode vir que a hora é essa Senta lá, pica com calma, quica lá, pica com pressa Senta lá, pica com calma, quica lá, pica com pressa Novinha vai colocar a tela pra não esforçar sua pereleca Senta lá, pica com calma, quica lá, pica com pressa Senta lá, pica com calma, quica lá, pica com pressa Novinha vai colocar a tela pra não esforçar sua pereleca É bebê depois do baile funk que a putaria começa Convoca suas amigas que hoje vai ter uma festa O nome dessa festa é a festa do pega-pega Novinha vem preparada, pode vir que a hora é essa Senta lá pica com calma, que cara pica com pressa Novinha vai com cartela pra não esforçar sua pereca Senta lá pica com calma, que cara pica com pressa Senta lá pica com calma, que cara pica com pressa Novinha vai com cartela pra não esforçar sua pereca Ah, ah, ah